Um menor de 17 anos e Antônio Marcos Narciso, de 19, foram detidos minutos após o crime. Eles são suspeitos de roubar uma caminhonete hoje de manhã no bairro Tubalina. Assim com a montagem do cerco de bloqueio, a caminhonete foi localizada no bairro São Lucas e outras viaturas que vieram no rastreamento já conseguiram abordar dois suspeitos. Com esses suspeitos foram encontrando uma arma de fogo e posteriormente em contato com a vítima essa reconheceu como sendo os autores do roubo. Com eles, a polícia encontrou uma pistola e algumas roupas que seriam usadas para que eles pudessem fugir sem chamar atenção. Segundo a polícia militar, o crime aconteceu por volta de meio dia. O dono da caminhonete estava saindo de uma farmácia no bairro Tubalina quando foi surpreendido pelos criminosos, que anunciaram o assalto e levaram o veículo. Eles agem pelo momento do fato. A vítima, às vezes pela distração dela, eles aproveitam aquele momento e fazem o assalto. Apesar da pouca idade, os suspeitos já são velhos conhecidos da polícia. Eles têm passagens por roubo. Inclusive, o Antônio saiu da cadeia há pouco tempo. Eles vão responder pelo crime de assalto e ficarão à disposição da justiça.